Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vídeo mais sério, tá? Já vou deixar avisado no início do vídeo aqui, pra nego depontear, mas você só falou no final, pô, eu não merecia ser banido mesmo, olha só. O vídeo é de críticas duras, tá? Não vou chegar a me rebaixar, ficar xingando a pessoa de FDP, nada dessas paradas, mas é críticas duras, duras. Então, se você é todo sensível, fecha o vídeo e vaza, esse vídeo não é pra você. Eu tô deixando avisado já, pra ninguém chegar no comentário, nossa, ai você falou desse jeito, ai não, não sei o que, você é muito assim. Se chegar de mimimi, vai levar ban. Ai, você foi muito grosseiro, já tô avisando que o vídeo é assim, então some do vídeo, fecha e vai ver outros, beleza? Então, vamos lá. A pessoa resolve ligar essa hora. Então, vamos lá. O retorno aí, teve uma atualização, né, em que ele tá deletando os saves, né, e, bem, até o momento eu não vi, também não procurei, mas não recebi nenhuma notificação dos canais que defendiam com o Drake, o Matheus defenderam tanto o retorno, não vi eles criticando essa ação. Vi alguma coisa no Twitter, né, de um rapaz lá, que eu não lembro o nome, agora a foto dele é preto e branco, ele reclamou que os saves estavam sendo corrompidos e vinha também a Yuna falar isso, né. Então, isso é uma parada errada pra caralho, tem que ser criticado realmente. Só que o senhor, de novo, senhor hipócrita, né, seu Mito Golkin, junto com teu irmão, dois hipócritas, né, e, cara, que nojo do caralho desses malucos. Olha, eu vou ser sincero, cara, juro de coração, eu prefiro mil vezes as pessoas fazendo vídeo sobre mim, fazendo react, dizendo que eu sou hipócrita, que eu defendo fulano, passo pano. Meu irmão, eu prefiro mil vezes esse tipo de pessoa do que vocês, cara. Nojo, eu sinto nojo de vocês, nojo da cara de vocês, vocês são dois nojentos, cara. Dois nojentos. Olha, rapaz, que pariu, mano, é sério mesmo, cara, mas vamos lá, vamos manter uma postura aqui. Ah, ele fez um vídeo, né. Cadê o pessoal que não sei o quê, que defendeu tanto o retorno? Até aí tá de boa, cara, você cobrar de quem defendeu fazer um vídeo criticando essa ação da... Esqueci, Rosemar, que acho que é o nome da desenvolvedora, né, que lançou um patch que tava corrompendo os saves. Mas, cara, vamos ser sinceros, você tem moral pra exigir isso dos caras? Sendo que quando a Square Enix lançou uma atualização que simplesmente bugou o save, apagou o save do pessoal, apagou itens, vocês se esconderam, cara. Vocês ficaram com o cu assim, ó, assim, ó, meu parceiro, assim, ó. Você ficou com mais medo do que quando o vagabundo vê PM na rua. Vocês sumiram. Me diz, Mitogô, qual é a moral que você tem, e não me interessa que você pagou um real no Game Pass 280, não me interessa, meu parceiro, eu quero saber qual é a moral que você tem a pedir, seja de quem for, eles têm que fazer. Eles têm que fazer, eles não podem correr da raia. Se eles defenderem, eles têm que criticar essa ação também. Mas qual é a moral que você tem pra exigir isso? Eu quero saber qual é a moral que você tem, meu parceiro. Você não tem moral nenhuma, zero, ó, zero. Nem zero, é abaixo do zero absoluto. Você não tem moral nenhuma. Moral nenhuma. Nojento, você foi nojento. E não é atacando, aí tá me atacando. Atacando é o caralho, meu parceiro. Não tô atacando porra nenhuma. Você foi nojento. Hipócrita, cara. Você foi hipócrita, tá? Hipócrita. As pessoas que defenderam, tem sim, tem que chegar lá, fazer vídeo e arrebentar a desenvolvedora. Como é que você lança uma atualização de um jogo roguelike apagando o save? É roguelike ainda por cima, né? Esse cara que eu vi o posto, que eu não tô lembrado de nome, faltava só um troféu, se eu não tô enganado, pra ele platinar o bagulho. Faltava um troféu e corrompeu o save. Entendeu? Então, os caras que defenderam, tem que fazer. Mas qual é a moral que você tem? Porque você não criticou nada do Outriders. Lançou a atualização, pagou tudo. O pessoal perderam 80, 100, 120 horas. Cadê você? Os super defensores? Sumiram. Sumiram. Então, isso me faz ter um nojo do caralho de parte da comunidade youtuber, entendeu? Olha, mas é nojento. Nojento. Vocês parecem que estão ganhando dinheiro da Skolenex pra defender isso. Entendeu? E foi a mesma coisa que eu fiz com o Drake. Eu fiz um vídeo duro criticando ele. Entendeu? Porque a gente tem que criticar as ações da empresa sim. Quando a Sony falou que ia fechar a loja, tem que fechar por causa de lucro. Não tem que fechar o caralho. Tem que deixar o bagulho aberto. Porque tem os usuários lá até hoje. Vai tratar os usuários de PS3 como lixo? Não. A loja tem que ficar aberta. Sim, senhor. Eu quero que se foda que ela está tendo prejuízo. Foda-se. Ela tem muito mais lucro do que prejuízo. Elas estão bilionárias, essas empresas aí. Estão ricas. E a gente que está fodido aqui. O mínimo que elas têm que fazer é valorizar o público que está lá. Então eu critiquei ele duro. E vou criticar sempre as pessoas de maneira dura aqui quando achar que devem ser criticados. Mas eu falei de coração. Eu prefiro lidar com pessoas falando de mim, dizendo que eu compro platina ou que faz react dos meus vídeos de análise. Me zoando. Eu prefiro mil vezes lidar com essas pessoas do que lidar com vocês dois, cara. Porque, pelo amor de Deus, é muita nojeira, cara. Vocês são mais sujos do que o Rio Tietê inteiro. É ridículo, cara. Ridículo, velho. Ridículo. Ah, mas eles estão fazendo pela zoeira. Não, não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim que a banda toca, não. Entendeu? Se eles defenderam tanto o jogo, eles têm que criticar, então, também. Eles têm que criticar. Por que eles não criticaram? Por que eles não criticaram as 40 que lançaram uma atualização, mas agora quer exigir dos outros? Ah, mas o preço também, 300? Tá, tá caro. Não vale nem 200 o jogo, na minha opinião. Então, olhando de assim, só pelo YouTube, pra mim não vale nem 200 o Returnal. Não é essa a questão. Eu não quero entrar se é válido ou não válido, se tem que falar ou não falar. A questão é o cara exigir que os outros façam o papel que ele deveria ter feito no Outriders. E qual é a moral que você tem, cara? Olha, eu tô irritado pra caralho. Vou dar uma respirada aqui. Tentar falar com mais calma agora. Tentar falar com mais calma agora. Então, assim, quando você vai exigir algo de alguém, você tem que ter feito antes. Né? Então, eu acho que é assim. Se você quer exigir que as pessoas que defenderam tanto o Returnal, independente se eles forem exagerados ou não pela questão do Flamewock, eu acho errado você defender tanto uma coisa só por causa do Flame. Eu acho errado. Em minha opinião, quem não gostou, tâne-se. Entendeu? Só que a partir do momento que você tenta exigir isso deles ou de qualquer outra pessoa que seja, teve outras pessoas também que defenderam o Retorno pra cacete. Entendeu? Só que você tem que ter feito antes. Por que você não criticou o Outriders? Só porque você achou incrível. Mas comigo não aconteceu. Ah, eu lembrei, né? Lembrei que agora pô, mas comigo não aconteceu, cara. Eu não tive o seu... É muito fácil pimenta no cu dos outros refrescos, né? Só porque não aconteceu com você. Aí você não precisa fazer vídeo. Eu lembro que tu falou isso no final de um vídeo seu. Pô, não aconteceu comigo, cara. Que não sei mais o quê. Que não sei mais o quê lá. Ah, mas não aconteceu com você, beleza. Precisa acontecer com os outros 99% do jogador. Foda-se. Né? Foda-se. Era a mesma coisa quando eu fiz o vídeo da questão das pessoas não acessarem a loja do PS3. Eu poderia ficar quieto. Por que comigo não aconteceu? Eu olhei a matéria e falei vou fazer um teste agora. Liguei o PS3 aqui e ele logou normalmente minha conta. Normal. Acessei a loja normal. Pá, pá, pá. Fiz tudo. De boa. Acessei os aplicativos que eu tinha todos ali. E foi de boa. Eu poderia ficar quieto. Pra que que eu vou fazer vídeo? Né? Eu sou do Flame War. Sou defensor do PlayStation. Não. Fiz vídeo ali. Pô. Metendo na bunda da Sony. Porque é assim que funciona. Eu gosto da zoeira e tal. Mas é que também é um canal de crítica séria. Eu vou chegar aqui e vou criticar aquilo que eu acho que deve ser criticado na empresa, velho. Não pode ser assim não. Ficar olhando só pro próprio rabo, não. Ridículo. Ridículo. Você foi nojento. nojento no seu vídeo por causa do Flame War. Nojento. Não gostou? Dane-se, cara. Caguei pra você. Faz seu choro aí. Me chama de velho. Fala que eu tenho 40 anos. E mais não sei o quê. Fala todas as coisas que você critica que os outros façam com você. Mas eu vou continuar te criticando. Criticando você e seja quem for. Seja quem for. E quem vê hipocrisia minha também que faça vídeo criticando. Eu quero que se dane, meu parceiro. Tô cagando pra isso. O que interessa é o que eu acho. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Putz. Meu irmão, olha. Enfim, pessoal. Vamos lá. Acho que esse é o vídeo. Não tem muita coisa mais pra falar. Eu... Cara, vou deixar minha opinião séria aqui. Se você ainda pensa em ter um canal que faça zoeira, cara, tenha. Não tem problema. Mas não seja um hipócrita, cara. Se você defende tanto um jogo que aquele jogo é cheio de bugs e você nunca relatou os bugs daquele jogo e bugs graves. Não digo bug de tipo boneco voar igual no The Witch. Isso pra mim nem é um bug problemático, não. É bug do seu save não funcionar. Ou então a empresa que faz o que a CD fez com o Cyberpunk. Entendeu? São bugs que atrapalham a sua progressão. E se você nunca fez um vídeo criticando isso no seu jogo favorito, tu não tem moral pra exigir dos outros canais de framework que faça a mesma coisa. Fica essa mensagem aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram o vídeo lá, depois vai lá e vê o vídeo dele lá e tire suas próprias conclusões. E deixa seu comentário aí embaixo. Compartilhe o vídeo pra que possa chegar ao máximo de pessoas. Deixa aquele like gostoso, platinado. e se você ficou até o final do vídeo eu peço aí desculpas se eu me excedi em algum momento mas eu precisava desabafar. Esse é meu jeito. Não tem essa. Não fiquei chamando o cara por apelidos nenhum. Mas eu teci a crítica dura. Eu falei que ia ser dura sem ficar xingando o cara de palavrões absurdos. Mas, cara, nojento. Sua atitude nojenta. Isso aí não tem como, cara. Achei nojento. Nojento. E isso eu não volto atrás, não. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e fica com Deus. É nóis.